Oi pessoal, tudo bem? Fala oi Maria. Hoje a gente vai dar continuidade ao nosso projeto. A gente vai falar sobre... Isso mesmo, sobre higiene do corpo. Higiene do corpo é bom para lavar o corpo. Isso mesmo. E a Tia Tamires trouxe alguns objetos que a gente usa para fazer uma boa higiene do nosso corpo e deixar nosso corpo bem limpinho. Eu vou falando e a Maria vai mostrando, combinar? Mostrando aqui, lá para os amiguinhos, tá bom? Nós usamos para tomar banho, para lavar o corpo e deixar bem limpinho o sabonete. Cadê o sabonete, Maria? Isso mesmo. Olha só, o sabonete. Está ficando gelado. Isso mesmo, a gente achou, né? E também a gente usa o shampoo para deixar o cabelo bem limpinho, fazer bastante espuma e deixar o cabelo bem limpinho. Isso mesmo. Olha lá, o shampoo. A gente usa também a escova de dente para escovar nossos dentes e mandar as bactérias indo embora. Olha lá, isso, a escova. A gente também usa a pasta. A pasta para colocar na escova. Que super herói. Isso mesmo. A gente usa uma pasta de dente para ficar cheirazinha nessa boca. A gente também usa o cotonete. Para que serve o cotonete? Isso, para limpar os ouvidos e deixar o ouvido bem limpinho. A gente também usa uma tesoura. Para que será que a gente usa tesourinha? Para cortar a unha. Para cortar as unhas. Isso, olha aqui, deixa eu mostrar aqui. Mas a gente tem que pedir para o papai e para a mamãe cortar a unha da gente, não é? Para a gente não se machucar. A gente também usa, sabe o que, Maria? O pente ou a escova de cabelo. Para a gente arrumar nossos cabelos e deixar eles bem bonitos, não é verdade? A escova, a escova. A gente usa também, depois que a gente tomou banho, ficou bem limpinho, limpou as orelhas, escovou os dentes, cortou as unhas. A gente pode usar um creme. Um creme para a gente ficar cheiroso, com a pele bem hidratada. Isso também é um cuidado para o nosso corpo, sabia? A gente usa o creme para hidratar a nossa pele. E depois que a gente já passou o creme, a gente pode usar, sabe o que? Um perfume. Para a gente ficar cheiroso. Olha, ficar cheirosinho. E aí todo mundo vai querer abraçar a gente. Olha, um abraço cheiroso. Isso mesmo. A gente usa todos esses objetos para a gente fazer uma boa gene. E por fim, a gente não pode esquecer um muito importante, que hoje a gente não pode ficar sem. Sempre que a gente chegar da rua, a gente tem que passar. O que será que é? O álcool em gel. Isso mesmo, o álcool em gel. Olha só, o álcool em gel. A gente tem que passar, passa um pouquinho ali. E tem que fazer o que? Espegar as luzes muito bem para tirar toda a bactéria e mandar ela embora. Isso. Ó, álcool em gel. Agora que a gente já viu todos esses objetos, nós vamos escrever juntos algumas palavras. E essas palavrinhas têm uma atividade que está aí na casa de vocês. A gente vai completar alguns objetos. A Maria vai chegar um pouquinho para lá agora. Chega um pouquinho para lá, Maria. Isso, tá bom. A gente vai completar essas palavras aqui usando as vogais. Isso mesmo. Vamos chegar nesse cantinho, ó. A gente vai agora completar essas palavrinhas com as vogais. E são palavrinhas de objetos que a gente usa na nossa higiene. Aqui, ó. Tem o S, o B, o M e o T. Aqui é a palavra sabonete. Então, está faltando algumas vogais. Vamos escrever? Olha só. O SÁ. Para formar o SÁ, nós precisamos do A junto com o S. SÁ, BO. Para formar o BO, nós precisamos da vogal O. SÁ, BO, NÊ. Já temos o N. Para formar o sonzinho de NÊ, nós precisamos da vogal E. E. Isso. Porque a vogal E é muito importante. Muito bem. E para formar o T, a última sílaba, precisamos também da vogal E. Para formar o T. Então, aqui a gente escreveu SÁ, BO, NÊ, TÊ. Agora, nós vamos completar a palavrinha PESOURA, que a gente usa para cortar as unhas. Olha só. PÊ. Para formar o T, já temos o T. Então, precisa do E. Vou pegar a tesoura. Aqui, tá bom. Olha lá. A Maria está mostrando a tesoura. E o ZÔ? ZÔ. Já tem o S. Então, falta a vogal O. Tesou. Olha o U aqui. URA. Para formar o RÁ, a gente precisa da vogal A, porque aqui já tem o R. Agora, aqui embaixo, aqui a gente formou TESOURA. Aqui embaixo, nós vamos formar, vamos completar a palavra ESCOVA. ESCOVA de dente? ESCOVA de dente. Isso mesmo. Para formar a palavra ESCOVA, está faltando algumas vogais. Olha só. ES. Isso, tem a vogal. ES, tem a vogal E. CO. CO, já tem o C. Então, falta a vogal O. E o VÁ. VÁ. O VÁ, está faltando a vogal A. Já tem o V aqui. Então, a gente formou ESCOVA. Aqui, agora, nós vamos completar a última palavrinha. É o PENTE. O PENTE já tem aqui a letra P. Então, nós vamos precisar da vogalzinha E, para formar P. Agora, aqui no final, temos a consoante T. E a gente precisa da vogal E de novo, para formar o T. E aí, nós completamos a palavrinha PENTE. E aí, vocês podem completar aí na casa de vocês, na tarefinha de vocês. Quantos objetos a gente usa para poder fazer uma boa higiene e ficar bem limpinha, não é verdade? Vocês usam esses objetos aí na casa de vocês? Eu acho que usam, né? Então, vocês podem pegar esses objetos que vocês costumam usar aí e tirar foto de quais objetos que vocês mais usam para poder deixar o corpo de vocês bem limpinho e mandar para a Tita Miris, combinado? É do corpo ou do cabelo? Isso mesmo. Do corpo, né? Do dois. Então, olha só. Eu vou mandar um grande beijo para vocês. Manda um beijo, Maria. Isso, e fala até a próxima. Até a próxima. Outro dia eu volto. Depois eu volto e aí eu vou fazer mais. Então, tá bom. Tchau, tchau e até amanhã.